Amor de Salvador De o verão Senti a brisa que vinha do mar Lembrei daquele lugar Fez meu corpo arrepiar E deu vontade de chorar Senti a brisa que vinha do mar Lembrei daquele lugar Fez meu corpo arrepiar E deu vontade de chorar Toda vez que falo com a saudade Lembro de você Penso sem parar Quero te rever Conceição E toda vez que falo com a saudade Lembro de você Penso sem parar Quero te rever Conceição Conceição da barra Amor de verão Conceição da barra Amor em meu coração Conceição da barra Amor de verão Conceição da barra Amor em meu coração Concissão da Barra 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 Concissão da Barra